Quer preço baixo? O Mercado M&M Rodrigues é o lugar certo para você economizar. Aqui tem pão quentinho com sabor de café da manhã. E pro teu churrasco, o Mercado M&M Rodrigues tem aquela carne macia e saborosa, com preço baixo e cerveja gelada. Vem agora conhecer nossas ofertas. Mercado M&M Rodrigues, em frente ao Posto Ipiranga. A lavoura está em um comportamento muito bom até esse ano. As chuvas vêm ocorrendo dentro da normalidade. Teve algum problema de excesso hídrico em algumas semanas, com umas chuvas bastante fortes. Mas as áreas bem drenadas, está bem controlada. Tem uma lavoura perspectiva muito boa. Vem mantendo a chuva conforme estão as previsões. Tem tudo para dar uma baita safra. A gente não pode parar no tempo. E aí tem que unir a prática ao conhecimento teórico. Então, tu tendo o conhecimento teórico e a prática, tu tem cada vez mais a chance de agregar mais e melhorar mais a questão da produção e da propriedade. Tanto em relação, não só em produção, mas em redução de custo de lavoura. Práticas de conservacionismo do solo para melhorar o rendimento. Diminuir custo com fungicida, com inseticida, reduzir. Fazer um trabalho bem tranquilo para poder ter um lucro maior lá no final. Eu acho que o futuro da lavoura de arroz é o consórcio com a soja. Tanto que a gente vê áreas que arroz, arroz. O problema, esse ano mesmo, a gente vê muitos produtores aí tendo um problema muito grande com a questão da resistência às plantas daninhas. Então, essa rotação com soja, um ano arroz e dois anos soja, um ano soja, um ano arroz, tu consegue quebrar um pouco o ciclo dessas plantas daninhas que são hoje um dos maiores problemas na lavoura de arroz. Então, eu acho que o produtor que faz isso só tem a ganhar.